Música Bem vindos ao Mais Chocada do Prazo Especial E no programa de hoje eu quero falar sobre o encadernado Superwoman Primeiro volume que tem as edições 1 a 7 O roteiro é do Phil Jimenez E aqui a gente vai ver um arco só, são as primeiras 7 edições da revista Mas que vai compreender o arco de quem matou a Superwoman E esse título já meio que revela um pouco do que vai acontecer na história Foi um encadernado bem... eu gostei bastante da história Mas ele é difícil de ler porque ele é muito verborrágico Ele tem muito texto Olha essa página por exemplo Esse excesso de texto numa história em quadrinhos Pode tornar o texto... a história um pouco travada Aqui o que acontece nessa... com o Phil Jimenez É que ele parece que as 7 edições que ele tem aqui Ele imaginou que a história ia ser cancelada E poderia se estender a umas 14 edições pelo menos Porque é muito expositivo As coisas que estão acontecendo elas são faladas também Ou... não necessariamente o que está acontecendo é reproduzido em fala Mas para contextualizar cada personagem que aparece Cada efeito que é desenvolvido Eles têm que falar o que vai acontecer Como que se desenvolve Como que o poder de tal pessoa funciona E são vários balões de pensamento O aço... o Lex Luthor E outros personagens que vão... vão aparecendo A Tracy Treze Que é uma maga que... é a primeira vez que ela aparece nos 9-52 Em 6 anos de história Então... esse excesso de texto Ele é recompensador na hora da leitura Mas... pensando na forma que as histórias em quadrinhos são contadas Nesses últimos... nesses últimos 20 anos Nesse último milênio A tendência foi para ter um texto cada vez mais limpo Mais... mais focado nas imagens Mais focado na ação É uma história que tem muita ação Mas é uma história que tem muito texto Para... fazer a... a... essa contextualização E essa... 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 Essa compreensão de universo Bem... o que que acontece? A gente tem... Depois da morte do Superman dos 9-52 Que aconteceu um pouco antes do Renascimento Ele explodiu A energia dele explodiu E acabou afetando duas pessoas que ele gostava Uma era a Lois Lane E outra a Lana Lang Essas duas pessoas desenvolveram poderes A Lois começou a ter poderes como o Superman Os mesmos dos poderes dele Ou pelo menos bem similares Que a gente tem na segunda página Uma imagem bem legal E a Lana Lang E não parecia ter poder nenhum Ela se isolou Voltou para a Fazenda Mas no fim Ela desenvolveu poderes elétricos Como uma homenagem ao Superman Aquela... Aquela... Aquela fase do Superman elétrico Tanto nos anos 90 Quanto nos anos... Se não me engano foi nos anos 60 Que teve a divisão entre dois... Dois supers O elétrico mesmo Foi nos anos 90 Aqui está a Lana Lang Com os superpoderes E a Lois vai pedir ajuda para a Lana Que... Quase que criou o Superman O Clark Kent Desse universo Colocou esse senso de responsabilidade no Clark E aí a Lana Não quer a princípio Mas no fim ela aceita treinar Entre aspas O Alois Elas vão para a Metrópolis Elas se tornam heroínas em Metrópolis E aí o Lex Luthor Na sua... Megalomaníaca Na sua... Ânsia megalomaníaca Ele cria um... Porta-aviões mais ou menos Enorme Quase do tamanho de Metrópolis Aqui é a apresentação do... Porta-aviões Teoricamente ele só tem... Tecnologia Antiviolência Aquelas... Balas de borracha Ou gel que... Paralisa pessoas Nada... Nenhuma... Nenhuma arma mortal E aí... Logo na apresentação Acontece... Alguma coisa bizarra Que o... O porta-aviões... Ele perde o controle completamente E começa a atacar a cidade As pessoas têm que fugir e tal As duas... As duas supermoças... Elas aparecem para salvar o dia Chegam... Chegam... Entram dentro do porta-aviões E lá dentro eles descobrem Um... Uma clone De uma super... Supergirl De uma supermoça Na verdade é a... É a... A outra... Ultra-woman Do universo... Daquele universo contrário Onde os... Os heróis são vilões Os vilões são heróis E a outra woman É a Lois Lane Naquele mundo Bem... Aqui ela aparece Como uma versão bizarra Da personagem É... Luta com a Lois E mata E é justamente A... Quem matou a superwoman A superwoman que morre É a Lois Lane Essa é a primeira edição É... E acontece tudo isso Essa aqui das sete edições Americanas Tudo isso acontece na primeira Na edição seguinte Aparece um monte de coisa Aparece o Caveira Atômica Que foge da prisão E pede ajuda Tanto pra superwoman Quanto pra... Pra um superman Pra qualquer herói que aparecer Porque ele não aguenta mais Sofrer experiências Que o Lex Luthor tá fazendo É... Com os presos Da... Da ilha... É... Riker A Lana Lang Ela apresenta uma ideia Meio deturpada De falar Não, mas... Você matou... Quando você matou um monte de gente Tava de boa Agora você tem que sofrer mesmo na prisão Tipo, não é por aí Tipo, não é por aí E quem diz que não é por aí É o Aço Que é o... O... A parceria romântica da Lana Lang Que já tinha aparecido antes E tal Então o Aço tem uma presença Bem importante na história Ele... A sobrinha dele Eles vão acompanhar São personagens secundários Quase que principais Junto com a Lana A gente ainda vai ter A participação De uma caixa materna Da Trace 13 Como eu falei É uma maga Ligada à cidade de Metrópolis A gente vai ver a origem da Lex Corp Tem uma personagem Por trás Uma... Uma vilã por trás De todas essas Todos esses problemas Tecnológicos É... Que estão acontecendo Com a... A tecnologia da Lex Corp Então tudo que tem tecnologia da Lex Corp Na cidade de Metrópolis Tá se... Tá se rebelando O Lex Luthor É uma das pessoas Que perde seus poderes Porque a armadura dele é desativada Ele é preso E... Bem... Acontece um monte de coisa O... O Capeira Atômico Inclusive Ele vai ser Ele começa brigando Com a Superwoman E depois vai se transformar Num aliado Da personagem Vai até salvar Ajudar a salvar a cidade É... É isso É tanta coisa que acontece Que... Putz... Se eu for falar aqui Eu acho que dá pra Estender um vídeo De mais de uma hora Pra contar cada página E cada... Virada de roteiro Ele me lembrou muito A estrutura De acontecimentos As histórias dos anos 90 Início dos anos 90 Até Justamente por esse... Esse excesso de texto Essa... Essa... Essa verborragia E explicativa Em todas as páginas Eu acho que não tem nenhuma página Tirando aquela... Aquela inicial Com... Que não tenha... Diálogos e caixas de texto Explicativas e... E especulativas Então isso me lembrou muito Algumas histórias Principalmente do início Dos anos 90 Onde tinham... Onde o texto Ele era muito mais Utilizado Do que atualmente A gente tem muito mais Desenho E essa narrativa gráfica Compondo Os... Os desenhos do... O traço do Lupaquino É muito legal É... Ele... Ele tem um traço Bem mais limpo Do que o Santorelli Aqui a gente tem umas... A parte do... Do Lupaquino Ele se apoia menos Assim... Nos contrastes Da própria arte E tal E deixa espaço Para a colorização Que... Que vai dar... Que vai expor os volumes Principalmente através Dessa colorização E uma... Uma arte final Que vai... Expor Mais os personagens O... Já é um desenho Mais voltado Mais... Comum A nossa... A esses últimos anos Mas o desenho principal Que é do... Do Santorelli Do... Do... Do Matt Santorelli Tem... Esses daqui Por exemplo Eu acho que Casa bastante Com esse espírito Noventista Que eu falei Do roteiro Do Fio Gimenez Ele tem um certo Realismo Tem muito detalhe Em personagem Nos cenários E é muito engraçado Que como tem muito texto Eu acho que às vezes Parece que tem um excesso De quadros Nas páginas Para conseguir encaixar Todos os textos Todo o roteiro Do Fio Gimenez Na história Mas enfim Até enquadrando bastante O rosto dos personagens E tal Menos... Menos Tomadas É... De planos maiores Planos mais abertos Enfim Uma revista de fôlego É... Demora um pouquinho Para ler Ela não é... Não tem uma leitura Muito rápida Mas é uma história Que eu gostei bastante Eu acho que Ela acaba sendo Recompensadora Uma crítica Talvez que eu faça É que Acontece Basicamente O fim do mundo Em Metrópolis E a gente não vê Vários personagens Vários heróis Participando das batalhas Mas são heróis Da cidade de Metrópolis Em compensação A gente não vê Nem o Clark O Superman Não está aqui Eu não sei se É o momento Onde ele está Naquele Universo Aquela Aquela série Na verdade foi pequena Mas aquela série Do multiverso Dos super-homens Mas também Não tem Liga da Justiça Não tem mais nenhum Super-grupo De menor escalão Tentando se envolver Tudo acontece Dentro de Metrópolis E com os heróis De Metrópolis Então Parece que é meio Deslocado Mas enfim Mas é só É mais um comentário Do que uma crítica A história Eu gostei bastante E eu sei que tem Pelo menos Mais dois encadernados Para sair aqui no Brasil Não sei se eles vão ser lançados Não sei se eles vão ser lançados ou não Mas são dois encadernados Porque nos Estados Unidos A última edição de Superwoman É a número 18 Eu anotei aqui Que vai encerrar Que vai encerrar o arco Da Lana Lang A frente do Do símbolo Do Superman E isso ocorre Vai ocorrer agora No mês de Fevereiro Achei a edição de Março Na verdade Com Indicada a edição de capa De Março Mas que vai ser lançada Que foi lançada Em janeiro Dia 18 de janeiro De 2018 Mas enfim São Mais dois encadernados Que vai desenvolver Essa história Essa interação Desses personagens Que acho que vale muito a pena Então Bem É mais uma história Que eu vou acabar acompanhando Ainda que seja pequena Então Não vai ser tão prejudicial ao bolso Espero que vocês tenham gostado Do lado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem No Facebook O Chapéu do Presto E me contem O que vocês acham Da Superwoman De todos os personagens Que apareceram Nessa Nessa revista Que é muito personagem E tem muito Eu acho que O Phil Gimenez Consegue visitar Vários personagens secundários Do universo do Superman De uma forma Bem legal Tem até o Bilbo Aqui na história E outros A Maggie Sawyer E tal Então é isso Comentem aqui Curtam E a gente se vê no próximo episódio Bons quadrinhos 植 Margaret Ansém Que ط�e O que faz Bons quad